Nunca senti isto na minha vida, esta energia, este espírito. Eu não consigo explicar-me a senso, esta merda senso, não perguntem como. Vocês passam essa energia. Desfrutem do jogo, caralho. Façam aquilo que vocês sabem de fazer. Quem joga futebol no mais alto nível, só isso, é isto. Desempenho, desempenho, desempenho e desempenho, ok? Sejam felizes, vão com Deus. Eu vou finalmente morrer agora! Múso vindo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL